Na tarde do último sábado, uma tempestade que deveria cair em Catual passou pelo município de Presidente Métis, região central do estado de Rondônia, deixando um rastro de destruição muito grande. Segundo informações, o vendaval passou pelo ponto de apoio chamado Casa da Uva, a cerca de 15 quilômetros de Presidente Métis, na BR-364, destruindo parcialmente o parreiral de uva, onde o empresário contabilizou uma perca de cerca de 150 mil quilos de uva. O prejuízo tem estimativa de cerca de 2 milhões de reais. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Catual, essa tempestade que aconteceu na cidade de Presidente Métis era prevista para o município de Catual. Porém, devido ao vento, ela foi desviada e caiu na região onde ocorreram os estragos. Legenda Adriana Zanotto